E o milho primeira safra já foi 42,1% semeado no Brasil e está adiantado em relação ao ano passado, quando tínhamos 40,2% das áreas semeadas. O Paraná deu um grande salto nos trabalhos em campo por conta do retorno da umidade em boa parte do estado. Vamos falar com o meteorologista aqui do canal Rural Arthur Miller, que vai dar um giro pelos principais estados produtores, né Arthur? Bem-vindo. Obrigado Priscila, uma boa tarde, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia com o retorno da umidade em áreas produtoras mais ao norte e o tempo mais firme no sul. Os trabalhos em campo foram acelerados. Aqui no Telão a gente vai ter uma ideia que já na Bahia, Goiás, os trabalhos em campo já foram iniciados e no sul já está se encaminhando para a finalização da semeadura. Minas Gerais ainda muito atrasada em relação ao mesmo período do ano passado, porque na próxima tela a gente vai ter uma dimensão de como está esse processo de trabalho. Então, tudo que está em verde significa que está avançado em relação ao mesmo período do ano passado. Somente em Minas Gerais, devido justamente aos últimos dez dias muito chuvosos, essa chuva ainda vai continuar nos próximos dias. Então, em Minas, a tendência é que os trabalhos em campo só comecem a ser favorecidos ali quando a gente chegar próximo ao final da primeira quinzena agora de novembro. Maranhão e Piauí ainda não iam iniciar os trabalhos em campo e está igual ao ano passado, porque lá como a chuva ainda não chegou com mais volume, o produtor ainda está esperando por essa chuva mais volumosa. Agora, quando a gente olha para a umidade do solo, a gente vai perceber que justamente lá no Mato Piba ainda segue muito seco. Então, centro-sul do país com uma boa umidade, aos poucos essa umidade está retornando ao Tocantins, sul do Pará. E a tendência é que a chuva avance também para as demais áreas produtoras. Nos próximos cinco dias, a gente tem praticamente 50 milímetros nas áreas em azul, 80 nas áreas em verde. Então, isso é uma chuva que ajuda a manter a boa umidade do solo sem prejudicar os trabalhos em campo. Agora, a atenção que eu quero chamar é justamente para a região sudeste, faixa leste de São Paulo, pegando noroeste até partes ali do extremo sul de Minas, áreas de divisa com São Paulo. O acumulado de chuva pode chegar aí na casa de 200 milímetros nos próximos dias. E, claro, vai vir na forma de temporais, tem uma frente fria avançando hoje pela região sul. Então, alerta de alagamentos e deslizamentos para toda a região nordeste de São Paulo. Então, muita atenção nos próximos dias nessas áreas. Na semana que vem, chuva continua no sul, não atrapalha. Então, o produtor no sul vai finalizar o plantio. E a chuva, além de continuar no centro-oeste, no sudeste, olha só, é uma chuva que avança principalmente para o Pará e também para o Mato Piba. Então, chuvas aí acima de 50 milímetros no Tocantins, sul do Maranhão, sul do Piauí, o oeste da Bahia. Ou seja, a partir da semana que vem, tem chuva chegando, contemplando em muitas áreas produtores. E é uma chuva que também começa a ganhar força na região norte do país. Está certo, Arthur, que é o que todo mundo está, inclusive, perguntando. Hoje tem, no fim aqui do Mercado e Companhia, o Bloco da Interatividade. Você pode também mandar a sua pergunta que a gente vai responder para você, está certo? O Arthur volta depois. Agora, me fala um pouquinho o panorama das próximas 24 horas, Arthur. É, próximas 24 horas, com muitas temporadas, a gente vê as nuvens aí distribuídas por grande parte do país. Essa combinação de calor e umidade traz aí, ó, chuva com muitos raios, principalmente na região norte e centro-oeste. E, com isso, a temperatura máxima pelo menos fica longe dos 40. Mais elevadas, principalmente lá no Mato Piba, Piauí com máximas na casa de 36. E alerta para tempo severo, principalmente na região sul. Então, hoje à tarde, principalmente o oeste do Rio Grande do Sul, risco para queda de granizo e rajadas de vento passando de 100 km por hora. E amanhã, todo o sul do país sob alerta de tempo severo, incluindo o oeste de Mato Grosso do Sul. Então, muita atenção nessa quinta-feira, porque com a passagem do sistema, os temporais vão ganhar força. A partir de sexta, o tempo já começa a ficar firme no sul. E aí, sim, de quinta para sexta, os temporais começam a chegar em São Paulo, sul de Minas Gerais também. Como eu falei, no norte do país não tem jeito. É chuva que vem, vem aí com rajadas na casa de 40, 60 km por hora e alta atividade elétrica. Então, produtor, muita atenção quando vê a trovada roncando, né, porque não tem jeito. Agora, esse é o panorama da primavera. E lembrando, tempo severo somente na região sul do país nessa quinta-feira. E alerta para alagamentos e deslizamentos no nordeste de São Paulo, entre essa quinta e esse sábado, porque o volume de chuva vai ser intenso. Reforça o convite para o pessoal ficar aqui até o fim e participar da nossa interatividade. Então, mande suas dúvidas, a previsão do tempo especial para a sua cidade, que ao final do último bloco, vou retornar aqui junto com a Priscila. E vamos trazer aí todas as informações. Acredito que vai ter muita interatividade, principalmente aí da Bahia, do Pará, que é justamente onde essa chuva ainda não chegou de forma volumosa. Mas, deixa aí a sua pergunta que no final você vai saber quando vai chover.